Olha só nós aqui de novo e a gente tá como? Cheio de novidades pra variar. Vamos mostrar um espaço que esclarece e incentiva a nossa curiosidade sobre o universo da ciência. Vai ser bem legal. E é só isso no programa de hoje. Tô brincando, tem música, cinema, homem, não vou nem contar tudo. Fica aí que a gente confere tudo juntinhos. Você sabe o que significa o termo Eureka? Pois bem, ele é atribuído ao cientista grego Arquimedes e quer dizer encontrei, descobri, entendeu? A gente foi até um espaço que leva esse nome e tem a proposta de explicar como a ciência está presente em nosso dia a dia. Muitas vezes sem nem a gente perceber. Olá pessoal, hoje o Momento Cultural está aqui na Cidade da Criança. Um espaço que é bastante conhecido do Potiguar, porque todo mundo vem aqui com as famílias, estão mais em contato com a natureza. Mas você sabia que aqui é possível ter acesso a um espaço lúdico e muito contato com experiências que podem ensinar sobre matemática, biologia, física e astronomia? Isso mesmo, esse é o Espaço Eureka que nós vamos desvendar no programa de hoje. Vem comigo! E o Espaço Eureka funciona aqui na Cidade da Criança, que é um dos pontos mais conhecidos da capital. Afinal de contas, muitas ações culturais acontecem aqui nesse espaço que fica em torno da Lagoa Manuel Filho e existe desde 1962. Mas quem vai falar comigo um pouquinho mais sobre como o Espaço Eureka chegou aqui é a Águia Revoredo. Ela que é subcoordenadora aqui da Cidade da Criança. Águia, me conta como foi que toda essa ciência, todo esse experimento chegou aqui à Cidade da Criança. Então, esse projeto já é um projeto antigo, mas que maturou em 2018, se consolidou. Então, assim, a gente abriu o espaço na Cidade da Criança porque é um projeto muito bacana, né? Porque ele transporta o que é abordado em sala de aula, mas aqui dentro de forma mais lúdica, mais interativa. Entendeu? Porque a ideia é trazer a criança e o jovem para vivenciar a ciência, né? De forma mais palpável. O público é bem variado, né? Porque como ciência e como é muito lúdico também, né? Vocês acabam recebendo de várias idades, né? Ah, várias idades, porque aqui é o parque da família, né? Então, assim, as crianças saem de casa com os pais. Então, assim, a gente tem muita visita de pais, professores, né? Inclusive, a gente até estava tentando falar aqui para os professores que quiserem ser voluntários para vir também participar. O Espaço está aberto para todas as escolas, instituições que trabalham com apoio à criança, certo? A gente tem recebido aqui outras instituições também e tem sido bem legal. Se você está lá na escola, quer conhecer mais, quer trazer sua turma, vem aqui para a cidade da criança e o espaço está aberto, né? A Águia está à disposição para oferecer muita ciência e muita diversão também. Também um espaço bucólico lindo como esse, né? Oh! Vamos conhecer mais um pouquinho sobre o projeto. E eu já estou aqui dentro do Espaço Eureka e o que eu posso adiantar para vocês é que tem muita coisa curiosa que acontece aqui. Coisas até do dia a dia que você nem imagina que tem essa explicação científica. Mas quem vai me dar todos os detalhes desse espaço é o José Roberto Vasconcelos da Costa, ele que é coordenador aqui do espaço. É isso mesmo, né? Que a gente já apresentou. Hoje, no Espaço Eureka, quem visita tem a possibilidade de ter acesso a muitas coisas, né? Matemáticas, ciências, física, astronomia. Tem acesso a muita coisa legal e coisa que ninguém imagina como é, né? A explicação, não é isso? É, a ideia exatamente é criar um ambiente lúdico, né? Que seja interessante e que traga informações que, na verdade, são de ciência. Ou seja, a ciência é uma coisa do nosso dia a dia. Mas, Alberto, me fala uma coisa. Como foi que o Espaço Eureka nasceu? O Espaço Eureka é um projeto do CNPq, né? Submetido pela professora Isaura Rosado, que, na época em que ela era presidente da FAPERN, eu colaborei na concepção das salas e tal. E ele foi instalado aqui na Cidade da Criança, né? Que é uma cidade em miniatura, então a quantidade de equipamentos que a gente tinha era suficiente exatamente pra gente fazer uma miniatura de um museu de ciências, né? Foi o que a gente fez aqui. A gente foi montar uma proposta pedagógica em cima desses equipamentos, de acordo, então, a gente conseguiu fazer essas quatro salas temáticas que a gente bolou aqui, o que a gente chama hoje de Espaço Eureka. Então, essa primeira sala que a gente tá aqui, eu percebo que ela é uma sala onde mostra muito sobre a evolução do homem, né? Mais voltada aí pros princípios da biologia, temos algumas coisas nessas gavetas aí. Vamos tentar apresentar rapidamente aqui pro nosso telespectador o que é que ele pode encontrar, mas também a gente não vai falar tudo não, tá? Porque você tem que vir aqui pra visitar. Mas aqui dá pra aprender um pouco mais sobre biologia. Isso, essa é a sala da vida. É assim que a gente chama essa sala daqui, a sala da vida. Então, ali atrás, por exemplo, a gente tem uma molécula do DNA, né? Que é a molécula da vida, né? Todo mundo já ouviu falar no DNA, E de DNA, obviamente, a gente já liga aos outros, a diversos seres, inclusive, isso é uma história da vida na Terra, né? Então, a gente fala nessas paredes aqui, por exemplo, a gente tem um pouco sobre os dinossauros. Aqui a gente tá falando, então, sobre a evolução humana. A gente tem réplicas perfeitas de três crânios humanos encontrados na África e na Ásia, e que hoje estão, os originais estão em museus da Europa. Então, a gente fala um pouquinho sobre a evolução humana. A parte de microscopia, são as imagens do microscópio, né? Que a gente fica mostrando nesses painéis. Tem a parte dos insetos, né? Nós temos aqui um pequeno insetário. A gente tá na sala da vida, mas eu sei que tem uma outra sala ali, que a gente vai pra lá agora, que já dá pra entender um pouco mais sobre movimento e força. Vamos lá, né? Então, essa é a sala da força e movimento. O que a gente vai precisar saber sobre força e movimento no dia a dia, essa sala vai nos explicar, certo? Isso. A gente vai trabalhar com a ideia de que movimento é convertido em energia, e energia é convertido em movimento. E a gente vai trabalhar aqui em cima de alguns equipamentos que tem aqui dentro, que vão exatamente mostrar de forma lúdica esses conceitos. Essa bicicleta parece uma bicicleta ergométrica comum, né? Não é não? Não é comum. Ela é quase comum. A corrente dela, na verdade, está ligada a um dínamo. Então, o movimento que a gente fizer aí nos pedais, vai ser convertido em energia elétrica, que a gente vai ver naquele painel ali, que à medida que você pedalando, você vai mantendo aí a força do pedalar, você vai gerando mais energia. Está ali, 10 watts, 20 watts. Será que eu tenho força? Vamos tentar. Crianças conseguem. Você está me ajudando muito nisso. Crianças, vamos lá, crianças. Crianças conseguem. Sério que eu sou? Eu já fiz 10. Gente, já subiu para 30. Mantenha o movimento. Isso, mantenha. Uma velocidade constante. Isso, uma velocidade constante. É não parar. Gente, fica mais pesada. Fica mais pesada. Vai ficando mais difícil gerar mais energia. E isso fisicamente tudo explicado, né? Isso. Isso é o princípio... Pronto. Chegou no máximo. Olha aí. Todos os parabéns, hein? Chegou no máximo que o equipamento gera. Esse é o princípio, na verdade, da onde vem a energia que abastece os nossos lares, né? A energia elétrica dos nossos lares. Elas vêm das usinas hidrelétricas, né? Em sua grande parte, né? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, boa parte da energia vem de Paulo Afonso, que é uma usina hidrelétrica. E funciona do mesmo jeito que essa bicicleta, o mesmo princípio dessa bicicleta. No caso, vai ser a água, que está represada, que vai passar de forma bem, né? Veloz, forte, numa turbina. Essa turbina vai, então, acionar o dínamo que vai gerar energia elétrica. O princípio básico é esse. Temos a terceira sala. A terceira sala, que é uma sala bem bacana e que tem um relógio, onde a gente pode ver todo dia, toda hora, as horas do mundo inteiro. Vamos conhecer. E quando eu falei do relógio, é nessa sala aqui, a chamada Sala Céu e Terra, que tem alguns aparelhos aqui, mas que quando vocês vierem conhecer, vocês vão entender exatamente porque ele funciona. Mas o que mais me chamou a atenção nessa sala, foi aquele relógio ali, que vai nos dizer exatamente que horas são agora, não é isso? Isso. Que horas são agora aqui ou em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar. Esse relógio é um relógio muito especial, que dá as horas em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, ele está mostrando... Explica um pouquinho a dinâmica dele. Pronto. O ponteiro desse relógio, na verdade, são essas áreas claras e escuras aqui. Essas áreas claras, essa área clara aqui, está representando onde é dia, onde o sol está acima do horizonte, agora, no mundo. Então, nesse momento, a gente está vendo que as Américas aqui, né? É dia nas Américas. E essa parte escura aqui, onde é noite, onde o sol está abaixo do horizonte, onde já anoiteceu. E essa alternância de claro e escuro, é importante a gente destacar, né? Que ele já me falava isso, que varia de acordo com os meses, com as estações do ano. Então, assim, se a gente está vindo hoje, está sim, mas daqui a alguns meses vai estar completamente diferente, né? Isso. E me fala uma coisa, vamos achar o horário exato agora, nesse momento que a gente está gravando essa matéria. Vamos ver que horas são aqui em Natal. Vamos lá, vamos achar. Como é que a gente vai fazer? A gente procura Natal no mapa e vê o fuso horário em que está indicado, aqui a letra P, né? E aí é só subir aqui, encontrar a letra P e ver aqui o horário, que são 16 horas, né? Cada tracinho pequeno é 5 minutos. Cada tracinho é 5 minutos, 10, 15, mais ou menos 4 e 15, é isso? Isso. Se você quiser saber o horário no Japão também, se você quiser saber o horário no Japão, em Paris, em Nova Iorque, faria o mesmo procedimento, encontrando o lugar no mapa e verificando o fuso correspondente. E aqui em cima estaria o horário dele. Então, se você está em casa, tem um amigo no Japão, quer saber a hora que ele está vivendo, compra um relógio desse e bota lá na sua sala. Também tem outro equipamento, né, professor, que chama muito a atenção, principalmente dos adolescentes, o apaixonômetro. A ideia dele, que a gente apresenta para as pessoas, é exatamente convidá-las a medir o nível de afinidade entre duas pessoas quaisquer. Pode ser mãe e filha, dois amigos, dois namorados, enfim. E essa é a quarta sala do Espaço Eureca, onde aqui a gente conta um pouco da história da comunicação, né, professor? E aqui também, onde a gente passa vídeos para as crianças, tem uns banquinhos, espaço bem interativo também, que eu acho que completa esse núcleo pedagógico aqui de vocês, né? Isso. E aí o Espaço Eureca, ele fica aberto, né, para visitas de grupos e escolas de terça a sexta-feira, né, pela manhã ou pela tarde, que é o horário de funcionamento da própria cidade da criança. E o agendamento de escolas e grupos pode ser feito por telefone, pelo WhatsApp e pelo e-mail. E o telefone, para quem quiser fazer os agendamentos, é o 988-22-9253. Estão todos convidados, conheçam o Espaço Eureca, um espaço lúdico e interativo, onde a ciência e a tecnologia ficam mais próximos do dia a dia da gente. Tá vendo? Então, vem conhecer o Espaço Eureca, espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo Momento Cultural. Até lá! Prepara a pipoca porque tem dica boa para você que gosta de produções francesas. Monamu, é o seguinte, a décima edição do Festival Varilux de Cinema Francês chegou no Brasil e a capital Potiguar tá dentro. São 16 filmes inéditos e um clássico que estarão na telona do Cinépolis do Natal Shopping entre os dias 6 e 19 de junho. Todos os dias serão exibidos 4 filmes para todas as faixas etárias. Só para você ficar com um gostinho de Quero Mais, a gente separou o trailer do filme A Revolução em Paris. Pois então, a vi e pegue o rumo do cinema, Moncherry. Misturei tudo agora, viu? Eu sou Emmanuelle Boudier, sou sócia-diretora da Bonfil, a produtora que produz o Festival Varilux de Cinema Francês. O festival esse ano vai celebrar seu décimo aniversário e vamos chegar também esse ano a mais de um milhão de espectadores. E agora, em 2019, ele se tornou um dos maiores eventos culturais francês no Brasil e o maior festival de filmes franceses no mundo. A gente tenta selecionar filmes que representam a diversidade da nossa cinematografia, de cinematografia francesa. Em 2019, não somente vamos celebrar o décimo aniversário do festival, mas também os 230 anos da Revolução Francesa. Apresentamos um filme sobre a Revolução, chamado A Revolução em Paris. A cinematografia francesa, ela sempre gosta de explorar assuntos societais que têm a ver com a atualidade. Então, esse ano, a gente tem dois filmes ligados a abuso sexual. O primeiro é o filme do François A Revolução, um filme incrível que foi premiado em Berlim agora em fevereiro de 2019. E tem outro filme bem diferente, também sobre a temática de uma diretora que foi abusada sexualmente na infância. Esse filme se chama Le Chatouille em francês e foi traduzido Inocência Roubada. Tem outro filme que gostaria de destacar que é um filme com a Juliette Binoche sobre o amor virtual. J'avais 24 anos. Como cada ano, temos também um filme de animação. Esse ano vai ser Asterix e o Segredo da Poção Mágica. Desta vez, não é uma adaptação do quadrinho. É uma história original. O Festival Varejo de Cinema Francês acontece de 6 a 19 de junho em todo o Brasil. Para quem gosta de filmes francês, mas também de experiências diferentes e de filmes diversos, de diversidade, aparece. As boas novas dessa semana vem do cenário da música potiguar. A cultura, sem dúvida, é um agente transformador e pode nos fazer repensar sobre vários dos nossos comportamentos. Essa foi a proposta do novo clipe da banda Talma e Gadelha, chamado Parem de Nos Matar, que fala sobre o respeito às diferenças. Com a participação colaborativa de mais de 20 pessoas, eles uniram essas várias vozes em um objetivo único. Fazer com que essa música desperte a sensibilidade e promova reflexão para quem discrimina e esperança para quem é discriminado de alguma forma. E a agente do Momento Cultural se une a esse coro pelo fim da intolerância. Se liga aí, porque o clipe tá massa demais! Fábio Música Foi a câmera! Fábio Música Fábio Música Fábio Música O que me faz ser assim, minha vontade de ser feliz, me respeitando como eu sou, querer respeito como é dor. O que te faz ser assim, intolerante e cruel, você não tem que conceder, como eu devo proceder. O que faz eu me amar, é o que te faz me odiar. Quem disse que é normal, exterminar o igual? Eu quero ter a vida inteira, quero poder envelhecer, não ter limites pra sonhar. Parem de nos matar, eu quero ter a vida inteira. Quero poder envelhecer, não ter limites pra sonhar. Parem de nos matar, o que me faz ser assim, minha vontade de ser feliz, me respeitando como eu sou, querer respeito como é dor. O que te faz ser assim, intolerante e cruel, você não tem que conceder, como eu devo proceder. O que faz eu me amar, é o que te faz me odiar. Quem disse que é normal, exterminar o igual? Eu quero ter a vida inteira, quero poder envelhecer, não ter limites pra sonhar. Parem de nos matar, parem de nos matar. Quero ter a vida inteira, quero poder envelhecer, não ter limites pra sonhar. Quero ter a vida inteira, parem de nos matar. Quero ter a vida inteira, quero poder envelhecer, não ter limites pra sonhar. Dramática eu, né? Mas a semana que vem tem mais e se você não aguentar de saudade, é só aparecer em nossas mídias sociais. E olhe, cuide do meu ambiente, do nosso planeta. Banhozinho rápido, não jogue lixo no chão, choca nudinho de plástico e apague essa luz. Tome jeito não pra ver, viu? Um cheiro grande.